Galera, eu não sei porque, quando bato essas horinhas, galera, me dá uma vontade, me dá uma vontade tão grande de arretar gato. Eu já me viciei, acredita? Eu vou lá chamar ele lá agora. O menino disse que olhou pela brecha lá e disse que viu ele estar lá assistindo. Então eu vou lá chamar ele lá agora e, sei lá, eu vou dizer que vou dormir mais lido que eu tô com frio. Bora ver a reação dele, vamos lá? Mas eu gosto de ter azul que na gato, hein? Aquele lascado. É porque ele bate em mim, né? Ui, comeu frio. É, rapaz. A minha é uma cobra. Gato todo malamonhado, gato. É brincadeira. Melhor chamar ou invadir? E aí, galera, é melhor chamar ou invadir? Gato! Já chega alterando, mano. Sou encabulado, hein? Ô, gato! Gato! Se ele tá cochilando, ele vai igual lá, porque teve susto. Ô, gato! Oi! Eu vou invadir. O gato tá dormindo, pô. Aqui, é a beca de armazão. É. Ô, gato! O que tal se ele tiver ligado na cama, eu caí em cima da cama dele? É pau, meu filho. Gato! Gato! Ô, gato! Gato! O que é que ele vai fazer aqui, agora? O que é dito? A televisão tá ligada, ele tá ligado. O que é que ele vai fazer aqui, agora, pô? Vamos lá, rapaziada. Vamos tomar um pouquinho pra galera ver aí. Esse filmador é muito malamonhado, hein? O filmador só quer filmar na minha cara, pô. Filma aqui, lascado. Toma aqui. Olha o velho. 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 Deixa eu tirar sandalia. Ah, não tá dormindo, galera. Tá filmando isso? Eu vi minha doença antes. Tá pegando bem? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Não, o que vocês estão fazendo? Me deixem em paz! Oi? É, bai. Aqui? Ei. É, bai. Aqui? É, bai. Oi, gatinho. Mas, rapaz, que som da roda para mim que você tenha saído hoje da rua? Ei. Gatinho. Oi, gatinho. Ei. Gatinho. Oi, gatinho. Gatinho. Oi, gatinho. Gatinho. Oi, rapaz. Ô, gato. Você que tá bem? Gato? Gato? Ei. Gato. Gato. Tá bem, gato? Louren. Ô, gatinho. Você pensou que podemos estar arriscando nossas vidas? Ah. Ô, gatinho. Se eu for morto, você nunca vai morar junto em todo aquele belo de menina de raiva. Hã? É. Se eu for morto, você não vai morar junto em todo aquele belo de menina de raiva. Ei. É, bai. Ei. Vira pra cá, bai. Quero sair da cama, não. Olha. É, bai. Chamei aqui sua porra com o senhor aqui. Pra mim tá acontecendo alguma coisa aqui. Chamei aqui sua bicara. Chamei muito aqui na porta, viu? Pra mim tá acontecendo alguma coisa aqui. Por isso que eu entrer, bai. Ei. Você tá bem? Fala aí, rapaz. Alguma coisa aí? Tá bem? Doutor. Doutor. Se me ajudar a viver um pouco mais, eu espero com as notícias. Você tá bem, meu amigo gato? Ei, rapaz. Ei. Ei. Você tá... Tapa aí, né? Por que não dizer uma outra a nossa metade do segredo? Eu acho uma boa ideia. Você primeiro. Ah, vambora. Fazer o quê, né? Não, não. É, vambora. Eu acho que... Você tá perreendo? É melhor que eu possa ir com esse. Desculpa aí, viu? Boa noite, vambora. Tá bem. O nome do cemitério é... É, rapaz. Vambora. É, rapaz. Vamos embora. Vai, vai. Vai, vai. Vamos embora. Agora é boa, hein? Peraí. Galera, ele tá freado. O cara tá só de cueca, enrolado. Ele tá freado, meteu a manhã, tá bom. Ele vai pegar um atão da bexiga amanhã. Ele vai pegar um atão da gota amanhã. Fala, galera, fazer o quê? Não vai dar pra nada, né? Pra rear ele aqui. Vou matar de cueca, o negócio vai ser bom, né? Então é isso aí, galera. Se inscreve, compartilha, mete o dedo no canal. Tamo junto. Fechei a porta dele aqui, vou embora pra casa. Amanhã eu quero ver a raça dele comigo.